O Coral Madrigal de Brasília, do Regente do Céu, é dessa música, estará se apresentando neste momento, você que vem na origem de Natal, você que está fazendo pela fila do Pai Noel, prosseguindo mais um palco de casa de Natal, o projeto tem a realização do governo do Distrito Federal de Secretaria do Estado de Cultura, o Conselho Laboral de Céu de Brasília. O Coral Madrigal de Brasília 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 O Coral Madrigal de Brasília